Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Fosso e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, acessórios, componentes, então bora para o vídeo. Hoje eu vou falar nada mais, nada menos do que uma furadeira com regalias, porém temos alguns pontos a ser observado. Vamos ver qual é? Será como que anda essa furadeira aqui da Tramontina? Essa aqui é a Tramontina Faça Você Mesmo, é uma grande gama de ferramentas que temos aí na linha doméstica, quando a gente vê essa casinha aqui é porque é na linha doméstica, então temos pontos. Geralmente essas ferramentas na linha doméstica, elas são cinza, mas temos pontos. É bom sempre vocês verificar porque temos ferramentas Tramontina Linha Pro Profissional, que eu já apresentei aqui no canal, dentre outras ferramentas bastante interessantes. Vou deixar essa aqui, aqui para falar depois, mas hoje eu vou falar dessa daqui. Essa aqui é aquela ferramenta doméstica que consegue fazer trabalhos profissionais. No caso aqui é uma ferramenta a carvão ainda, a escova se dizendo, mas temos pontos. Vamos olhar a referência da mesma aqui. Essa daqui é uma Tramontina Uso Doméstico 127V5060HZ. Ela faz uma velocidade, olha como é que muda, ela faz uma velocidade de 0 a 2.900 por minuto, então ela tem velocidade gradativa. Aconselho que quando você for comprar uma ferramenta, tenha atenção aqui nas referências. Aqui também mostra que ela é uma ferramenta de 500 watts com mandril de meia. Legal isso, mesmo sendo uma ferramenta doméstica, ela tem regalias que vai indo para o profissional. Então vamos lá, tenho que falar todos os pontos dessa belezoca aqui. A primeira coisa que essa ferramenta tem aqui, que eu acho bastante interessante, que faz com que você consiga fazer trabalhos dependendo profissionais, é aqui. Aqui estamos falando de um mandril de meia que consegue colocar a broca até 13 milímetros de espessura. Esse mandril é um mandril de regulagem de aperto por chave, que está logo aqui embaixo, mas ele tem esses pequenos sulcos aqui, geométricos, que faz com que você consiga fazer um breve aperto e rodar com mais tranquilidade. Para você, caso uma broca seja fina pela espessura da sua entrada, então você tem que rodar um pouco para poder chegar até uma espessura para depois apertar. Então esses sucos aqui favorecem bastante. O detalhe também, a gente percebe que é um material de qualidade. Vamos mais pontos, eu tenho essa ferramenta longa data. Outro detalhe é que essa ferramenta vem com empunhadura aqui lateral, empunhadura auxiliar e também vem com limitador de profundidade. Não menos importante, ela tem esse botãozinho aqui, esse eletor, bastante interessante. Quando você aciona ele, ela sai do modo de furar convencionalmente e vai para furar com modo impacto, que é muito bom para você mexer com alvernaria. Alvernaria é quando você mexe e fura parede, tijolos, nesses fins, que vai favorecer bastante. No caso, cerâmica também, muito interessante, muito legal. O design dela aqui é bastante interessante, tem um design anatômico, que aqui eu chamo de empunhadura dupla, porque aqui você pode colocar uma mão e aqui uma segunda dando pressão ali sobre a sua manutenção. Evitando de sempre você utilizar uma empunhadura lateral. Ela tem uma boa dispação de calor, até por enquanto ela não teve nenhum problema, nunca, ainda não precisei de abrir. Faço manutenções com ela, sim. E temos alguns pontos, alguns pontos, isso é observado como aqui. Por ela ser uma furadeira, ela tem, em ter regalias, ela tem o modo cutino, que favorece muito bem, caso você for fazer uma manutenção mais bruta, como uma madeira com a mais rígida, ou até mesmo um concreto, ou alguma coisa do sentido, for perfurar. Então, o cutino favorece para você fazer um trabalho mais bruto. Outro detalhe também, temos aqui uma regulagem de RPM que favorece. Para que é Paulino Roy? Aqui também temos, olha, uma velocidade gradativa e logo aqui em cima um verso e reverso. Isso favorece para você fazer, tanto manutenções minuciosas de perfuração, até mesmo desparafusar e parafusar alguns parafusos, né? Ela não é própria para isso, mas dá para fazer. Então, é bastante interessante. É uma máquina doméstica completa com regalias, assim, no meu ponto de vista. Pois ela tem um mandril de meia que consegue colocar mais possibilidade de broca, bem com empunhadura lateral, tem um modo de perfurar convencional e modo de perfurar com impacto. É anatômica e ainda tem o verso e reverso, uma regulagem de RPM e uma velocidade gradativa. Com essa velocidade gradativa, você empanha ali, na hora da sua manutenção, uma velocidade desejada. Então, são pontos positivos. Um ponto que faltou nessa máquina aqui seria uma empunhadura com um antiderrapante, né? Geométrico ou em desníveis ou até mesmo uma borracha, que aqui é só pintado, não é borracha. No entanto, aqui embaixo temos esse pequeno alto relevo aqui que trava bem a mão para não escorregar. E logo aqui embaixo temos esses desníveis, que favorecem muito bem aí, segurando aí no seu antiderrapante. Bom, no caso da empunhadura, sim. Aqui na empunhadura temos uma textura que lembra couro. Que muito bom o antiderrapante. Livrando você de ter que utilizar uma luva profissional. Mas temos pontos. Recomendo que sempre utilize luvas profissionais, né? Os EPIs assim, quando estiver fazendo manutenção. Até hoje ela não teve nenhuma manutenção. Ela já foi limpada umas duas, três vezes, né? Porque eu a utilizo. Até que eu tenho que ela começou a pegar algumas sujeiras, mas ainda dá para utilizar bonitona sem ter que fazer alguma manutenção de limpeza. Ela está tranquila. Geralmente elas ficam mais sujas, né? E eu também gosto de fazer o quê? Hidratar o plástico. Eu acho que está faltando uma hidratação aqui. Lembrando que essa empunhadura, ela você consegue aqui, livrou as borboletinhas, né? Algumas empunhaduras laterais era de borboletinha, fazendo com que você tinha que ficar rodando miliano para poder atarrachar ou soltar tanto a empunhadura ou até mesmo o seu limitador de profundidade. Aqui não. Aqui é na própria empunhadura. Aqui traz agilidade para você soltar aqui tanto a empunhadura ou apertar aqui o seu limitador de profundidade, que no momento não está aqui. No entanto, é uma ferramenta que auxilia. E eu fiz alguns bons trabalhos com essa ferramenta aqui. Bom, então hoje só foi um vídeo falando será como que anda a minha tramontina? Essa furadeira tramontina com impacto meia. Exatamente. Essa aqui é a certificação dela. Está aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Que salve, não me engano, aqui é 42, 36. E aqui, deixa eu deixar... Vou deixar aí para vocês... Vendo os mínimos detalhes. A câmera não está ajudando. Aê, beleza. Vou deixar escrito aí no alto também. Tá? Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeos como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui.